Donald Trump volta a acentuar a pressão sobre Pequim, anunciando o fim do regime econômico preferencial entre os Estados Unidos e Hong Kong e assinando uma lei que prevê sanções contra a repressão em territórios chinês. Assinei uma ordem executiva que põe fim ao tratamento preferencial dos Estados Unidos face a Hong Kong. O território passará a ser tratado como o resto da China, sem privilégios especiais, sem tratamento econômico especial e sem exportação de tecnologias sensíveis. E também aplicamos tarifas maciças sobre a China. É a primeira vez que isso acontece à China. Os Estados Unidos respondem assim à imposição por parte da China no fim de junho de uma lei draconiana sobre a segurança nacional em Hong Kong, classificada pelos opositores e movimentos para a democracia como opressiva e restritiva para os direitos especiais que usava o território como a liberdade de expressão. A posição norte-americana prejudica também o Estatuto de Hong Kong como centro financeiro global.